Eu acabei de verificar a foto que você enviou aqui pelo celular, Dudu. E aí, eu matei a charada do cadeado ou não? Gente, eu tô curiosa. O que você descobriu, menino? É que, na verdade, o tal cadeado vermelho é um diário que foi escrito pelo Pimenta na década de 90. Tá, mas o que isso tem a ver com o colégio? Ele prevê essa pandemia. Só pode. Verdade. O Pimenta sempre foi mais esquisito. Não, não é nada disso, pessoal. Esse diário foi escrito junto com o ex-diretor do colégio, o doutor Calado. Opa! Acho que temos uma pista forte aí, gente. Diga logo, prof. É algo que a gente pode resolver imediato? Não há nada que a gente pode fazer até poder provar uma ligação do Pimenta com o Calado. Gente, nesse meio tempo ainda tem o desaparecimento da Ju. Tá sinistra, hein, pessoal? Gente, eu vou falar com a minha mãe. Ela tá sempre falando em Pimenta. E o Pedro? Ih, esse garotinho foi que o seu lado faz tempo. Seguinte, nunca fui uma boa detetive como a Ju. Mas é aquilo, eu sou uma it-girl e vou usar desse artifício pra puxar informações do Pedro. E aí, gostaram? Cuidado, hein, Bela? Porque esse sujeitinho aí não é desconfiar, não. Gente, preciso ir. Beijo pra quem fica. E aí, Gabi? Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo sim. Mas... o pessoal do Calado tá bolado com você? É, fiquei sabendo. Por causa da Ju, né? O que você sabe sobre a Ju? Ah, eu sei pouca coisa. Eu sei que ela é caidinha na minha. Mas quer saber? O meu lance é ou a Bela ou a Amanda. Nossa, eu não sei o que você vê nessas meninas. Ela é linda, inteligente. E ó, pode anotar aí, Gabi. Eu ainda vou conquistar a Amanda. Ué, gente. Caiu a internet. Aí, mano. Não precisava falar assim com o garoto. Ó, meu irmão, o coração é vagabundo, né? Isso é vagabundagem. Não tem outro nome, não, meus amigos. Eu falo mesmo porque eu sou sincera e direta. Onde já se viu? Você pagar uma fortuna no colégio particular pra colocar uma professora robô e o filho ficar o dia inteiro em casa? Ah, não. Eu não aceito. Eu já liguei pro Pimenta. É mesmo. Ele que traga aquela professora Monique de volta. No fundo, ela é uma palpa. Coitada, né, gente? Ela fez pedagogia e quer ser rica. Agora aguenta. Vai ter que voltar. Desculpa, Bela. Eu vacilei com vocês. Para com isso, Gabi. Percebamos que você tava caidinha pelo Pedro. Tô mal, amiga. O que você sabe que a gente ainda não sabe? Então, depois que a Ju desapareceu, eu fui montando a quebra-cabeças. E aí? E aí que o Pedro não é Pedro coisa nenhuma. Ele tem um irmão chamado Apolônio. Sim, eles são gêmeos. Apolônio e Arquimedes. E agora? O que a gente vai fazer? Temos que contar pra turma toda. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aí, quero saber se vai dar algum trabalho em grupo aí no desafio do colégio? Sim, temos um trabalho em grupo. Vai sim, Pedro. É bem inocitado dessa vez. Mas vem dizer aí, Pedro. A gente deve te chamar de Pedro, Arquimedes ou Apolônio. Qual é a sua verdadeira identidade? Tá bom. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma